Música Fácil que vem do passado visando presente pra mim conjetado agora te falo Repare no chute que empurra essa porra pra dentro do gol Vejo quem chega de bala mas nunca me cala fazendo barulho na casa Seu filha da puta não vem sapiando o segredo que vem do meu show Amadores, vários setores, novasse junto com amadores Mas já do resto eu não posso falar, mas só posso falar Que to vivendo, não preciso de internet pra mostrar que sou chapado de mim mesmo E sou folgado por um grupinho de faladores Farsas que brotam, otários que votam, relatos são fatos de fato, me escolto Parceiro, não é difícil perceber que as mesmas mãos que te seguram são as mesmas que te soltam Desculpa sem maldade quem fala, espinade da massa, na praça da massa Quem age eu sei, mas sem bom tempo, bondante, mas sem massagem Da massa clã, sou na norte, em pilacagem Fala que grita, fala que fuma, fala que é zica, fala que punca Dentro de gombara, milhando até ele, ele fala que é zica Ah, parapa No fim de pagação, não é incomum, parceiro 4 e 20 não 4 e 21 Novo desabafo e bontão Mostra o vento e SPV que mostra o marrom A moda agora é crítica, ela moda pra falar que é de verdade Pau no cú do cão, coragem que late Novo desabafo e bontão Mostra o vento e pedro quali, mostra o marrom A moda agora é crítica, ela moda pra falar que é de verdade Pau no cú do cão, coragem que late Como pode ver, as mães largaram, mãe das pestes Tá nos vestes com quem manda pra onde vai Todo teste de quanto se pode manter filho nesses trilhos De que não entendem seus pais Pais que nunca entenderam seus filhos O que querem quando aderem Faz, depois pensa, ganhar recompensa Pouca competência pra se expor a quebra de sigilo Atrai tensão, engorrifa, quem fala mais? Maior a probabilidade de dar mixa E a fonte aposta fingir Entendendo a alquimia, tesli, o monkey Nem tendo a roupa do Scalifa Foi seu ponto de vista só Pra te mostrar que a dor não é artista Exagero não é conquista Essa rede é a parede, não te rende Não transcende, desaprende antes que a pista cobre da sua hora extra A bestia e o abestado em cada estado equivocado Aponto o dedo e testa a fé de quem organizou a fiesta De escola, nova escola, que a bela escola vai passar a bola E o agora é até eu ir embora E o pregador chefe prazer breve de que atreve-se Serve-se, já que o mestre tá em greve aqui Novo desabafo e bontão Mostra o verde, SPV que mostra o marrom A malta agora é crítica na moda pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Novo desabafo e bontão Mostra o verde, Pedro Qualy, mostra o marrom A malta agora é crítica na moda pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Geração fuma e filma Geração fumadora de bosta Mais um camarim da massa, o beck não disfarça Tu reclama comigo se fica com a pressão baixa Se tu tá na despo, venda o gole, desça na taxa Quero ver pulmão de aço, dá um trago no meu racha O seu perfil se encaixa no memo que faz a ronda racha Tá no seguro, então relaxa Tão infantil, aonde já se viu Só mãe te espera dentro do renoclio Entra na banca só pra caguetar os mano Vai fingir que passa um pano, mas de polícia Já basta o pai e o tio, entrou no próprio covil Remesse é o caralho Um grande homem atrás do smartphone Vai ter que mudar de nome Se não for mudar de plano, mas não posso me envolver Porque heróizinho da internet ainda tem 15 anos Tão infantil, aonde já se viu Só mãe te espera dentro do renoclio Pra essa molecada que veio de pagação Pra mim é comum, parceiro 4 e 20 não 4 e 21 Pau no cu do cão, coragem que late Pau no cu do cão, coragem que late Se é pra louco eu sou terror 5% sabotagem Jovem do cão, coragem que late Feliz é o homem que não vai esperar de nada Pois nunca terá desilusões passadas Matutada pela mente que te deixa fora do sistema Antenado naquele problema, hora de usar as ferramentas Pra rolar um ajuste no sistema danificado Jogou sujo no contrato Fez eu desviar minha atenção Parei com a minha função Trituradoras de sonho, bicho papão Que apaga sua visão, te leva pro porão E faz esquecer que o tempo passa Esmagando sua carcaça, relação ingrata Alma malavada não me embaça na jogada Pode ler as cartas, pode ler minha mão É tudo em vão, nada disso me retrata Relação ingrata, eu peço amor Ela me dá a pata pra desilusão de ouvir a lar Parada vista na cena, eu percebi que eu assisti cara a mão Que o problema do figurante é não notar que tudo é ficção Nesse filme não falta comoção no meu coração Viu que tudo que era de bom se dividiu Ela quer um filho meu, eu quero um filho dela Balboque da vida dela, não sou eu, me entendeu? Não, o preço da fama é a marca e pode ser salgada Aliado se apostar em decepção Fardo de tudo, falta verdade, não quero beijos pela metade Mas me avise o momento certo que eu possa tirar Pode fechar a cortina, comode-se aqui hoje Rafael pro mundo, espinagem pra ti Pode ler as cartas, pode ler minha mão É tudo em vão, nada disso me retrata Relação ingrata, eu peço amor Ela me dá a pata pra desilusão de ouvir a lar Agora eu não vou mais te ouvir Me solte, deixa eu sair Por aí discute, agora é opcional É algo evitável, não sei o que tanto me indaga Eu sei que a solidão ainda me mata Grate-se ilusão de ouvir a lar Quanto mais gata, mais ela destrata o pai Tudo bem? Como vai? Eu tô sem ninguém e você sempre sai É engraçado como a gente se atrai Eu confio em você sem saber porquê Tenho um poder que vem de dentro É ele que vai convencer Que o sentido da relação omite seu coração Aproveita e aceita essa comunhão Eu não aceito não Te entendo em vão Só um dia bom, muito bom pelo som Por você, preciso não Ontem você precisava de um motivo pra precipitação Pode ler as cartas Pode ler minha mão É tudo em vão Nada disso me retrata Relação ingrata Eu peço amor, ela me dá a pata Pra desilusão de ouvir a lar Agora eu não vou mais te ouvir Me solte, deixa eu sair Por aí discute, agora é opcional É algo evitável, não sei o que tanto me indaga Eu sei que a solidão ainda me mata Pra desilusão de ouvir a lar Jimmy Gold, nós somos a arma do ponte Pra que desforçar? Hoje eu peço em rasgar essa carta Pra desilusão de ouvir a lar O que é parar, ser solto não dá pra amarrar Não dá pra amarrar Como âncora no mar E deixar afundar Melhor por aqui parar Misturou todo o baralho Jogou sujo no contrato E fez eu desviar minha atenção Pari com a minha função Trituradora de sonho, bicho bafão Jogou sujo no contrato